Mas agora fora tangas, não sei até que ponto este recém-problema do... recém, e vou bater no zéguinho para vocês cansarem. O problema que eu avisei em novembro que ia existir, mas que só agora que ficou popular, não sei até que ponto vai fazer com que as pessoas se queiram despachar do hardware. Porque há sempre as pessoas que não percebem o que é o problema, só sabem que existe, então eu não sei, não quero saber, fora daqui sai demónio. E nós que percebemos onde está o problema, onde é que ele não está, onde é que ele começa, onde é que ele acaba, podemos aproveitar para... Se tu não queres... Posso comprar-me a barato, não é por aí, filho, que eu sei dominar a fera. Agora vem o problema inverso. Eu não posso afirmar, mas posso dar um grande apalpite. A partir de agora, é a melhor altura para comprar a Ryzen 7000. Porque eles estão a correr feitos desalmados para corrigir qualquer microproblema. Caralho, agora é a altura. A não ser que a minha única salvaguarda é se na tentativa de resolver um problema criem outro. O único problema que pode passar a existir é, naquelas unidades que têm mau silício, como o SOC está limitado, os expressadores podem simplesmente não aguentar a velocidade de 6000. Os que têm mau silício, não é? E eu, de todas as unidades que testei, para 6000, com diferentes expressadores e diferentes kits de memória, costuma andar... Para 6000, costuma andar ali entre 1 ponto no SOC, 1.25, 1.275. Ok? Claro que vai haver unidades que vão precisar de 1.35 e não há nada que tu possas fazer sem se correr risco. E vai haver unidades que, se calhar, com 1.15 aguentam, não é? Porque aqui é um bocado lotaria. Mas aqui entre 1.25 e 1.275, aliás, eu tenho... Eu depois estive a rever os vídeos que fiz e encontrei mais vídeos onde eu mostro... Eu só não referi porque eu não vou estar a referir 15 vezes a mesma coisa. Mas onde aparecem lá na BIOS os settings que eu pus, já manualmente o SOC para baixo. Porque eu faço isso desde que testei a primeira unidade. Porque desconfiei que estava alto. Disse que eu achava que estava alto, mas benefício da dúvida temos que dar. E então, por segurança, eu como sou daqueles que... Eu gosto de me guiar para o velho ditado. O seguro morreu de velho. Eu não sei se vai queimar ou não, mas se for possível baixar ou baixo. Porque se eu estiver enganado e aquele não for prejudicial, a tensão a menos nunca estraga. Só pode ficar instável, mas isso, se eu estou a baixar, tem que testar, não é? Se eu estiver certo, pronto, estou a prevenir. E então, eu sempre fiz assim, de todas as vezes que apareceu no YouTube, não é? Mas tirando os que apareceram no YouTube, eu sempre fiz assim. E eu peço imensas culpas se eu estiver percebido mal, mas da última vez que eu comentei isto, ainda não tinha saído o trabalho de Gamers Nexus, e parece que o problema realmente começa no SOC. O que para mim é assim, é assim um bocado, faz um bocado comichão, porque o SOC não aguenta assim tanta energia, mas é um processo em cadeia, não é? O problema começa no SOC, e depois vem a palhaçada todas as bordes, principalmente aquelas topo de Gama de Asos, era o pior delas todas. Outro problema que foi detectado, e eu também já tinha avisado, agora não vou buscar o vídeo do propósito, que eu já tinha encontrado esse problema de as bordes deixarem o CPU aquecer demasiado, todas elas, aparentemente, todos fabricantes, umas mais, outras menos. E nesse caso, essas da Asos, que eram as piores em termos de proteção, segundo os testes que eles fizeram, é ao contrário. Aí é onde protegem mais, portanto é, tira com uma mão, dá com uma mão, tira com a outra, não interessa. Mas que eu já tinha visto desde o início, que eles passavam bem nos 100 graus. Eu nunca testei um limite, nunca testei um limite, porque eu não sabia qual era o limite, a certa altura eu tive que parar, porque eu não queria arriscar mais, não era? Então no meu caso eu deixei ir até aos 112 graus, não deixei mais. Depois o BuildZoid encontrou que umas bordes estavam a desligar aos 115 ou 116, não é? E eu tive um PC de um cliente, que era com 7950X, que simplesmente crashava. E crashava, porque ele estava a usar um Watercolor 240, optou por um mais compacto, que era uma caixa um bocado mais compacta, e estava na esperança que simplesmente aquilo aquecia um bocado mais e baixava o clock. Em vez de baixar o clock, o boost era ligeiramente inferior, mas ainda assim tinha um boost muito alto e ele crashava aleatoriamente, sempre acima de 100 graus. E então eu fiz uma afinação manual e o PC nunca mais crashou. Tínhamos esse problema, que é um problema que eu espero que não fique esquecido, já que eles estão a resolver tudo, que é, se por qualquer motivo o processador aquece a mais, nem que seja culpa do utilizador que utilizou um Aircooler de 12 euros. Estás a ver? Ele que vai fazendo down-clock o suficiente para proteger tanto o silício, não estragar, como ficar estável, não é? Porque os processadores, antes de chegarem a uma temperatura que vai estragar, aquilo fica instável. O mesmo clock com as mesmas tensões, a partir de X temperatura, fica instável e consome mais energia. E ao consumir mais energia, aquece ainda mais, ou aquecer ainda mais, consome mais energia e entra no ciclo vicioso. Portanto, isso é uma coisa que eles deixaram, que estava assim um bocado escondida, ainda que chegava àquela temperatura e desligava, não é? O problema é que alguns, antes de desligar, ficavam instáveis, o que é da chato. Portanto, eles que aproveitem e resolvam isso. Tirando isso, como estão todos a correr atrás, pode ser que desta vez problemas tenham ficado abandonados, sejam resolvidos. E se isso traduzir no medo do público em geral, Ah, agora tenho medo, não quero tocar em nada. Talvez os preços baixem. Talvez comeces a ver pessoal a vender em segunda mão, estranhamente barato. Ah, não quero saber de nada, tire-me isto daqui, eu vou comprar um processador Intel. Se isso acontecer, é bom. É mau para AMD. Para nós é bom. Até porque afinado à mão, se tudo, se tudo o que foi mostrado até agora for realmente assim, não faltar peças ainda no puzzle, mesmo com as bios antigas sendo feito à mão, não havia problema nenhum. Ou seja, como eu fazia até agora, chupem haters, eu tive razão até agora. Não havia problema nenhum. Agora, ainda menos problema haverá. Tirando aquela questão da memória, pode não ficar estável. Se as pessoas quiserem vender ao desbarato, com medo, e novos baixarem de preço, é só aproveitar. Se um processador quer, se tu achavas que ele era bom pelo preço, se ele baixar o preço, melhor ainda. Estou errado! Estou errado! E melhor ainda, se calhar cerejas em cima do bolo, essa Intel depois ainda baixar mais o preço. O problema é que não sei se Intel... Vamos ver como é que isto evolui. Porque passa o dia, passa a arrumaria, não é? Como é que é a expressão? O pessoal depois esquece-se rápido e isto fica abandonado. Mas, sem pensar assim, se eles estão a baixar o preço, nós também vamos. Ui, então, ai, maravilha! Ui, baixem todos o preço. E temos o caso da ASUS, que fica com muito má fama. A ASUS fica muito mal vista. Nesse caso, pode ser o efeito em cadeia também. Porque os problemas, embora de ASUS, também são muito específicos. E, teoricamente, estão corrigidos. Mas, o cliente normal, que não percebe a parte técnica da cena, associa-no a mais. Hã? Ouvi? O quê? Da ASUS? Não compre nem um rato. Nem um rato da ASUS. É mau para eles. Mas, isso aí, eu não estou a ter pena. É normal que muitos clientes vão ter uma reação exagerada e desproporcional. E, em reação a isso, vão confiar cegamente noutro fabricante, que é uma questão de tempo, até meter o pé na argola, porque todos metem, é cíclico. Mas, não deixa de ser culpa deles. É culpa de quem? Neste caso, é culpa da AMD, é culpa da ASUS, não é? A culpa dos fabricantes todos. A ASUS foi a pior, nesta geração. E, mesmo assim, não era nas bordas todas. Bem, vamos ver. Eu, eu não tenho problema nenhum em continuar a sugerir os Ryzen 7000 quando acho que é boa cena, em continuar a montar PCs com Ryzen 7000. O meu único medo que eu tenho, mas é só meu, é medo para mim. É se eu montei algum Ryzen 7000, onde deixei escapar essa voltagem alta. Porque eu vejo tudo, as temperaturas todas, as voltagens todas. É um hábito meu, confirmar tudo. E houve casos, que eu lembro perfeitamente, de estar a baixar essa tensão, porque estava muito alta. E já sei, por isso é que eu já sei qual é o range. Para 6000 é 125, 1275, a maioria. Eu lembro de confirmar isso. O meu único medo é se houve algum que eu montei que deixei escapar. Pode acontecer. E se tiver acontecido, eu vou me sentir muito mal comigo mesmo. Por outro lado, não há, que eu saiba, não existe ninguém, em Portugal, que monte PCs, que estivesse a fazer isso como eu fazia, com o Ryzen 7000. Que eu saiba. Portanto, se calhar eu falhei num, mas nos outros todos, eu fiz melhor trabalho que toda a gente. Estou-me a gabar assim, porque se me esforço é para me gabar. Mas é o único medo que eu tenho, é esse. E não há problema nenhum. Se tu tivesse um PC montado para mim, e ele der o batagalho, tens que me pagar zero euros, que eu ponho a funcionar bem.